Organização para deixar tudo pronto para o carnaval. O carnaval já está pronto devido a todo o trabalho de mão de obra dos profissionais da área. Se o desfile fosse hoje, a gente já teria condições de estar levando os carros para a avenida. Para este ano, algumas novidades, acabamentos finos e detalhados. A tabajara que tem como principal tema o Brasil, neste ano vai homenagear os nordestinos. A escola leva para a avenida toda a história da sua viagem, desde a saída de sua terra natal até a sua chegada em Uberlândia. Todo ano eu foco em temas nacionais. E este ano nós estamos homenageando uma parte da população de Uberlândia. São os nordestinos que tanto têm ajudado na construção desta cidade. Nesta outra escola de samba, muita tradição, a Acadêmicos do Samba tem 30 anos e muitas tarefas da preparação do carnaval foram repassadas de pai para filho. Hoje os responsáveis pelo nosso barracão são todas as pessoas que começaram na nossa aula de criança. Trabalha com a gente. Os pais dançavam na Acadêmicos, os avós dançavam na Acadêmicos. Aqui na Acadêmicos do Samba, o tema também é Brasil. Com o enredo Ecoar do Tambor no Chão do Brasil, a escola vai retratar a diversidade cultural brasileira. O interessante aqui é a preocupação com o meio ambiente. Grande parte do material utilizado é reciclado. A base do nosso trabalho é material reciclável, é as caixas de papelão que estão aqui, é garrafas PET, são coisas, cabos de vassoura que às vezes encontram que estão desperdiçados em algum lugar, a gente traz para cá. São folhas, palhas de bananeira. Então tem muita coisa que nós vamos trabalhar, que é coisa que nós estamos buscando trabalhar a sustentabilidade e fazer do lixo virar luxo. Música 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 Música